Oi gente, primeiramente obrigada por me receberem tão bem aqui no canal, é um prazer enorme saber que vocês curtiram o primeiro episódio e que a gente vai continuar toda semana nessa caminhada de autoconhecimento e de compreensão do mundo em que a gente vive de um ponto de vista mais aprofundado, mais reflexivo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Nayara Lopes, sou terapeuta dentro da abordagem social psicanalítica e desde a semana passada eu iniciei uma participação aqui no canal da Amanda em formato de podcast, então você pode me ouvir no trânsito, lavando a louça, fazendo caminhada, tomando um solzinho, enfim, fica a seu critério. O importante é que toda semana a gente tem sim esse encontro marcado, sempre com um tema interessante para a gente destrinchar e colocar a lupa da psicanálise em cima. E o tema desse episódio de hoje é o das cinco necessidades neuróticas que você pode ter e não sabe. Bom, na teoria social psicanalítica, ali a gente tem um conjunto de dez necessidades neuróticas que foram descritas pela Karen Hornais já faz umas décadas. Essas dez necessidades continuam válidas e úteis de serem estudadas, mas eu quis dar uma adaptada nesse conceito para a gente discutir aqui as cinco principais necessidades neuróticas do nosso tempo. Uma necessidade neurótica é, a princípio, uma necessidade comum que todo mundo tem, mas que adoeceu e se tornou uma neurose. Todo mundo, por exemplo, tem necessidade de afeto, de reconhecimento. São necessidades comuns a todas as pessoas. Mas, às vezes, a gente passa por situações na vida, geralmente na infância, mas não só nela, e essas situações exacerbam essas necessidades. É como a pessoa que está com sede e come um pacote de salgadinho. Essa pessoa vai ficar desesperada para beber alguma coisa. Então, a necessidade neurótica é uma necessidade comum que adoeceu, que saiu do prumo, que virou meio que uma obsessão. E no mundo em que a gente vive hoje, em certas necessidades humanas, ganharam uma roupagem que vale muito a pena a gente discutir por aqui. Porque, é claro que aquilo que não está muito bem dentro da gente vai se expressar para o mundo com as cores e os símbolos da nossa época. Então, tendo isso em mente, bora logo ver as cinco necessidades neuróticas desse nosso momento. Primeiro, a gente vem desenvolvendo uma necessidade em comum de validação através das redes sociais. No mundo em que a gente vive, as plataformas de mídia social viraram espaços em que muitas pessoas buscam de uma forma incessante a validação e a aprovação. Quer dizer, o desejo por likes, por comentários, por compartilhamentos. Tem gente que fica horas nisso porque encontrou nas redes uma fonte viciante de reconhecimento externo. É claro que quando a rede é bem utilizada, ela alimenta a autoestima e o senso de valor pessoal de muitos usuários. Ok. Mas quando a medida do teu valor pessoal fica entrelaçada com a quantidade de interações que você recebe online, isso cria uma dinâmica que faz com que a validação virtual se torne essencial para a tua própria autoimagem, para a forma como você se vê. Então, o que acontece com você nas redes, dita a forma como você se percebe aqui fora, o que é muito louco. Então, as redes e os incentivos que elas oferecem em termos de curtidas e de outras interações, porque elas são projetadas para viciar mesmo, elas acabaram adoecendo a nossa necessidade de afeto, de reconhecimento, porque isso virou uma coisa maluca e que leva muita gente para a terapia. Então, abre o olho com esse negócio de ficar tempo demais nas redes. Bom, uma segunda necessidade neurótica do nosso tempo é a necessidade de controle. Na verdade, essa necessidade é atemporal, mas hoje ela está de um jeito bem esquisito, porque a gente vive numa sociedade que já nem é mais líquida, é gasosa, né? As coisas se desfazem assim, em segundos. E é claro que num mundo cada vez mais imprevisível e cada vez mais complexo, é super comum que a gente sinta a necessidade de manter um controle bem mais rígido sobre o que está por perto, já que no meio da incerteza a gente quer controlar. Contudo, essa compulsão por controlar cada pedacinho da vida pode acabar resultando em níveis altíssimos de ansiedade e de estresse, porque é claro que ninguém dá conta de controlar tudo. E essa pressão toda pode sim te sobrecarregar emocionalmente e dificultar a tua capacidade de se adaptar no dia a dia. Por isso, no mundo em que a gente vive, é fundamental encontrar um equilíbrio saudável entre o controle que é necessário para a gestão da vida cotidiana e a aceitação das incertezas, porque elas são inevitáveis. Elas fazem parte da experiência humana desde sempre e hoje muito mais. Então, vai fazer uma caminhada, uma sauna, uma yoga, uma meditação, vai cultivar uma horta, criar passarinho, qualquer coisa que te distraia, que ocupe a tua mente, que gaste um pouco da tua energia e que seja prazerosa, porque a vida está estressante demais, pra gente não ter nenhuma válvula de escape saudável pra toda essa inquietação. Aliás, a terceira necessidade neurótica da nossa lista é justamente uma válvula de escape das mais doentias, a necessidade neurótica de consumo. Esse consumismo desenfreado que a gente vê é uma resposta muitíssimo frequente aos apelos que a gente recebe o tempo inteiro pra comprar e pra promessa de ser feliz como resultado da compra. A ideia de que a felicidade pode ser adquirida através da posse de coisas e mais coisas é parte fundamental da nossa cultura. E veja como isso é incentivado pelas redes, pela cultura das selfies, pela grama verde do vizinho. A gente entra nesse jogo sem nem se dar conta. O nosso exibicionismo contribui pra isso. E o pior é que comprar proporciona mesmo uma sensação temporária de plenitude. Só que isso é fugaz, é efêmero, é gasoso, não dura, entende? Então eu preciso comprar mais pra poder ficar mais de boas, me exibir mais e alimentar nos outros também a necessidade neurótica do consumo. Só que esse ciclo de consumo excessivo, uma hora resulta em insatisfação crônica. Porque a gente tá procurando na prateleira da loja coisas que só anestesiam a nossa falta de autoconhecimento, nossas inseguranças, nossa falta de propósito, nossas angústias. Agora, ninguém vive com plenitude só ingerindo anestésicos. É preciso se voltar pra dentro. Mas se voltar pro seu eu verdadeiro é uma coisa que dá medo, que parece arriscada. E isso nos remete à quarta necessidade, que é a necessidade neurótica de segurança excessiva. A questão toda é a seguinte. Nesse mundo incerto, cada um quer mais é garantir a permanência da sua zona de conforto. Então a gente evita a todo custo situações desconhecidas ou que sejam desafiadoras. É claro que se proteger é bom e é um desejo saudável. Mas a busca excessiva por segurança pode te levar à estagnação, ao isolamento, à falta de crescimento. Porque ninguém cresce na calmaria. Tem um ditado que diz uma coisa, mais ou menos assim. Mar tranquilo nunca fez bom marinheiro. E é justamente isso. Flor de estufa é muito bonitinha, mas não aguenta uma chuva. Então encontrar um equilíbrio entre precaução e abertura pra novas experiências é uma habilidade chave, uma coisa essencial pro crescimento pessoal no mundo atual. Porque se existe uma coisa que é certa, é que a incerteza só vai aumentar. Então a capacidade de adaptação saudável é um item de primeira necessidade pra todo mundo. Bom, agora a gente vai entrar na quinta necessidade neurótica, a de escapismo. E isso quer dizer o seguinte, como a vida atual fragiliza cada vez mais as nossas defesas psíquicas, saudáveis, por conta de tudo o que a gente já comentou aqui, todo tipo de pressão, todo tipo de desafio. Muitas pessoas buscam formas de escapar temporariamente dessas pressões. Então o escapismo acaba virando uma forma de reduzir a tensão e de encontrar um momento de alívio na vida. E isso pode se manifestar de várias maneiras, desde o uso excessivo do entretenimento, né? Streaming, televisão, games, até o consumo de substâncias que geram dependência como o álcool ou coisas mais pesadas. Bom, essas atividades, elas oferecem uma pausa momentânea pra realidade da pessoa. Elas permitem que você se desligue temporariamente das suas preocupações. E aí você mergulha num mundo de conforto e prazer. Só que é importante reconhecer que o escapismo excessivo pode sim se tornar altamente prejudicial, porque ele não é uma forma eficiente de lidar e muito menos de resolver os desafios da vida. Na verdade, o escapismo é justamente uma forma de evitar a tarefa de lidar com o mundo. Ele é uma forma de fugir de responsabilidades que são importantes, percebe? Então, encontrar um equilíbrio entre o escapismo e a coragem pra enfrentar os desafios da vida de frente é fundamental pro teu bem-estar emocional e mental a longo prazo. Já que o mundo não para de girar enquanto a gente esquece dele. Bom, essas são as cinco necessidades neuróticas que eu achei mais relevantes pra gente comentar hoje. E como é que a gente se protege dessas coisas? Olha, a gente se protege primeiro sabendo que essas coisas existem. Não dá pra gente se proteger de uma coisa que a gente não analisa, não olha de forma crítica. Então, o primeiro passo é perceber o quanto esses hábitos são complicados e o quanto eles estão entranhados no modo de viver da gente. Qualquer pessoa que esteja viva agora e que não more, sei lá, numa selva vai estar sujeita aos estressores que fomentam essas neuroses todas. E cada pessoa, se quiser ter saúde, vai ter que investir numa rotina mais saudável. Coisas pequenas, como eu já falei, um passatempo, né? Uma atividade que mexa com a cabeça, que traga bem-estar e que esteja fora desse circuito artificial. Isso reduz a ansiedade, melhora a cuca, faz a gente ter menos necessidade de comprar, de aparecer na timeline dos outros, de ganhar likes, sabe? Ser voluntário em alguma causa também ajuda muito, porque se abrir pras necessidades reais das outras pessoas, faz a gente dar muito menos valor a uma série de necessidades artificiais que tiram a gente do prumo. Então, concentre-se no que você pode controlar. Você não pode controlar tudo na vida, mas pode aprender a gerenciar melhor o seu tempo e tentar garantir um tempo bom para dormir, para se alimentar direito, para cuidar de si, para ler alguma coisa que te faça crescer. Um livro que você termina de ler e pensa, nossa, que leitura boa. Isso é um prazer enorme. Melhora a cultura, mexe no jeito como a gente encara a vida. Então, cuida da tua mente, do teu corpo, que isso vai te serenar bastante. E a serenidade é um anticorpo maravilhoso para o estresse. É isso, gente. Valeu demais, demais por ter me ouvido até o final e a gente se encontra de novo no próximo episódio. Valeu!